O presidente em exercício da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, José Ricardo Roriz, defendeu as reformas, independentemente de quem vença as eleições presidenciais. Preciso voltar a investir, crescer, criar emprego e é fundamental que, independentemente de quem ganha as eleições, exista um movimento da sociedade de você fazer rapidamente essas reformas que têm que ser feitas. Roriz disse que, apesar de o país sair dividido das eleições, é preciso que o Brasil consiga se recuperar da crise. Pelo que estão demonstrando as pesquisas, ela vai ser bastante polarizada. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um país dividido ao meio logo depois das eleições. E cabe a nós construirmos pontes entre esses dois extremos, porque o Brasil precisa se recuperar dessa crise. O presidente em exercício da Fiesp também falou sobre as recentes declarações do presidente Donald Trump, que acusou o Brasil de ser injusto com empresas americanas. Eu acho que não. Eu acho que isso é uma declaração, como muitas, do presidente americano, que no primeiro momento até parece que poderia complicar nas relações, mas as relações do Brasil e dos Estados Unidos, elas persistem há mais de 100 anos e temos ótimas relações comerciais. Trump disse na última segunda-feira que o Brasil trata injustamente as empresas americanas, afirmando que o país é um dos mais difíceis do mundo para manter relações comerciais.